E aí pensando, nossa, eu vou cagar. Estava indo ao banheiro e pensei, nossa, uma coisa que também é uma ótima ideia é fazer um vlog cagando. Mas um vlog cagando, Davios, depois de um tempo eu vi. Vou fazer um vlog cagando, por que Davios? Eu estava fazendo um vlog cagando, sabe por que Davios? Tá aqui, tá ligado? Cagando, dá pra ver que eu não tá aqui, sentado no banheiro. É a calma, filha. Veja mais de vídeo do YouTube, galera. Eu quero muitas views, muitas views, muitas views. Dinheiro, dinheiro, dinheiro.